O mercado da cerveja artesanal vive uma de suas melhores fases aqui em Santa Catarina. Especialistas afirmam que houve um crescimento significativo, 20%, 20% de crescimento, tem a tendência de crescer ainda mais, dá uma olhada. O apreciador de uma boa cerveja está cada vez mais exigente, afinal são centenas de rótulos com aromas e gostos bem diversificados. Por isso, tem muita gente se especializando e conhecendo a fundo o processo de produção de uma cerveja. É o caso da Priscila, que está fazendo o curso de sommelier de cerveja para abrir seu próprio negócio. Eu acho que quem quer trabalhar com qualquer serviço, qualquer ramo, precisa se especializar nessa área. Então, para isso, eu busquei ir atrás de estudos, de instituições que são reconhecidas, que possam me passar um conhecimento mais sério e eu saber exatamente o que eu estou produzindo e o que eu posso passar para esse consumidor final. Nesta escola de Florianópolis, o aluno faz um curso que dura quatro meses. Ele sai daqui sabendo tudo de cerveja artesanal e aprende todo o processo de produção. A ideia é ensinar as pessoas a conhecerem mais sobre a bebida que é paixão nacional. O aluno aqui vai aprender sobre história, matéria-prima, análise sensorial, as escolas, estilos de cerveja, harmonização também com o alimento. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado e investe em média R$ 3.600,00 pela certificação de sommelier cervejeiro. Pode atuar na área comercial, vendendo a cerveja, sabendo explicar para o seu cliente, pode ensinar às outras pessoas o que cada estilo apresenta. O mercado da cerveja artesanal está em alta em Santa Catarina. Especialistas e empresários do setor acreditam num crescimento de mais de 20% até o fim do ano. Se essa expectativa se concretizar, Santa Catarina, que hoje tem 78 cervejarias artesanais, chegaria a 100 até dezembro de 2018. O mercado está tão em alta que a Grande Florianópolis criou sua própria rota turística cervejeira. A rota turística Caminho Cervejeiro Grande Floripa é composta por 13 cervejarias e que estão abertas em vários momentos do dia da semana para receber não somente os turistas, mas os moradores aqui da região que queiram degustar uma boa cerveja ou então conhecer o processo de fabricação das cervejas artesanais aqui da região.